A Associação Taekwondo Município Likisá, Rassouro, Presidente da República, antes compete em evento internacional. Nebeséria Liza e Rá Cupão, Indonésia. Relação Rassouro Muto entre a estrutura da Associação Taekwondo Município Likisá. No atleta Nain Ruanolo, Rody Rússio Apoio Moral, Presidente da República José Ramzorta, Sefe Estado Desafio Atleta Taekwondo, Ramuri Naran Timor-Leste, e a competição refere. Presidente da Associação Taekwondo Município Likisá, Vicente da Costa Railós, afirma que a Encontro Nain, Sira Rússio Mensagem, Presidente Ramzorta, pode pôr motivação do atleta Sira, a nessa suporta moral, pode motivar o atleta Sira à preparação de aclutando. Oficiental Railós, Ratol e Hira Kne, já foi em Encontro do Presidente da República e do Palácio Presidencial Bairro-Petididi, sexta-feira nela. O objetivo, além de ser mais presente, também é o grupo Taekwondo, a Associação Taekwondo Municipal de Xaninian, a atua ter competição internacional de equipamento. A Associação Taekwondo, a Associação Taekwondo, a Associação Taekwondo, a Sãociação Taekwondo, a uma terceira e a Arrivedad께서, A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, A Câmara da Câmara da Câmara, A Câmara da 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 Câm Nbc Halau, Loron Rua, Tolorontolo, Dezembro, Tinanrin, Loron Lulor, Sendoane e Resinazio Desportivo. Evento Nei, se competeu com o ciclase Rua Macanesa, Junior, Nocadet, ou de equipa Belehalo Seleção, e equipa Nbdia Clio, se saiu Mananãe, equipa cobertura, reportagem desportivas. Aduhetam informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ativem o botão de notificação. O comentário não vai tutar para a mídia social Siraceluk.